nesse relatório. Conclusões. Da análise das respostas enviadas aos requerimentos, assim como as instruções ocorridas durante a audiência promovida por essa comissão em 29 de novembro de 2022, fica evidente o déficit de servidores dos diversos órgãos estaduais de segurança pública, considerando-se o período entre janeiro de 2018 e janeiro de 2022, se percebe, inclusive, redução no quadro geral de policiais na PMMG e na PCMG, órgãos essenciais ao enfrentamento da criminalidade à redução de violência. Vale destacar ainda que, embora exista um hiato entre a previsão de cargos na legislação e o número real de servidores da segurança em atuação, não se trata de algo recente, sendo situação que remonta a alguns anos, a despeito dos vários concursos pouco voltados ao provimento de cargos. Um fator importante que merece destaque e tem influenciado a recomposição dos quadros de pessoal é a limitação imposta pela Lei de Returidade Fiscal desde o dia 30 de novembro de 2015, data em que o Estado atingiu o limite prudencial de gastos com o pessoal. A recomposição de servidores de segurança pública só pode ser realizada até o limite dos gastos ocupados na data subvencionada, o que significa dizer que a referência numérica para autorização de numerações deixou de ser o quantitativo de cargos previsto em lei específica de cada órgão, passando ao número de cargos ocupados em 30 de novembro de 2015. Essa situação tem repercutido nas instituições, uma vez que o preenchimento das vacâncias não é automático, dependendo da solicitação pelo órgão interessado e, sobretudo, de autorização do Comitê de Orçamento e Finanças de COFIN, trâmite que nem sempre é célebre. Some-se a isso o fato de que o lapso temporal entre a autorização da COFIN e o efetivo início dos trabalhos do servidor na unidade policial pode levar até dois anos, considerando-se todas as etapas do concurso público e a frequência aos cursos de formação. Diante dessa situação, uma alternativa possível para o preenchimento das vacâncias com maior rapidez e economicidade seria a nomeação de candidatos aprovados por excedentes dos concursos públicos vigentes. O cenário em tela é complexo, marcado pela real carência de servidores públicos especializados e responsáveis pela promoção da segurança pública nos 853 municípios do Estado, cuidando da prevenção e combate à criminalidade e à violência, da prevenção e combate ao incêndio e da coordenação e execução das ações de defesa civil, o que demanda do Poder Público Estadual com apoio dos demais poderes a adoção de ações concretas no menor tempo possível para minimizar os prejuízos causados à prestação de serviços, bem como aos próprios servidores que têm enfrentado a sobrecarga de trabalho e o aumento do acúmulo de atividades para manter Minas Gerais na posição de Estado mais seguro do país, conforme dados de 2021 do Sistema Nacional de Informações de Segurança, o Sinesp. Por fim, considerando a relevância do tema discutido neste relatório, seja para o cidadão mineiro, destinatário da política de segurança pública, seja para os servidores dos órgãos responsáveis por sua execução, entendemos que é importante manter o monitoramento do âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, do quadro de pessoal das Forças de Segurança no tocante às vacâncias, suas recomposições, entre outros aspectos, e ainda aprofundar noutras variáveis que se relacionam e até limitam a superação do atual déficit de efetivo, a exemplo das condicionantes impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em particular o limite potencial de gasto. Portanto, de forma sintetizada, nós concluímos aqui com o relatório e com os requerimentos anexos. Em votação, o relatório fiscaliza mais 2022, conforme o artigo 7º da Deliberação 7.872.783 de 2022. Em votação, o requerimento, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência fará a leitura de dois requerimentos e, em seguida, passarei a presidência de trabalhos da deputada Alegrilo para que ele possa submeter à votação. Primeiro requerimento, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, e a Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, pedido de providência para implantar em todos os municípios do Estado de Minas Gerais sistema informatizado de confecção de alta de infração de trânsito. Ressalte-se que, citado sistema, além de auxiliar o agente em serviço na rua, otimizaria o tempo hoje despendido com a elaboração de AIDS em bloco de papel. Ademais, a semelhança do Redes traria mais segurança aos dados coletados. Assim, diante do exposto, contamos com apoio e aprovação dos pares. O segundo requerimento, com a denúncia gravíssima que aportou em nosso gabinete, seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais e à Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, pedindo providência para investigar com urgência a prática de crime de agiotagem e extorsão por integrantes colombianos sediados na região metropolitana de Belo Horizonte. A semelhança dos vídeos abaixo, colombianos conhecidos como Camilo e Davi emprestam dinheiro a juros excessivos no caso de não pagamento, obrigam os devedores a entregarem bens, ameaçando os bens, como suas famílias, conforme aqui anexas às matérias que seguem anexas ao requerimento. Cita-se os casos concretos envolvendo o senhor Hudson Carrillo de Nascimento e a senhora Bárbara, sobrinha de Paulo Zoé, responsável por diversas denúncias apresentadas ao Poder Público, mas ainda sem desdobramentos. Hudson, assim como Bárbara, foi constrangido a entregar três veículos para Camilo como forma de abatimento da dívida. Os veículos, inclusive, se encontram em sua residência, localizada no bairro São Pedro, em Esmeralda, onde familiares do colombiano ostentam armas de fogo. Os imigrantes ainda são suspeitos de crime de homicídio, como o que vitimou o Elson Bruno da Silva, que também estaria envolvido nos fatos acima, assim, diante dos postos e dos anexos, a hora encaminhados, quanto com o apoio dos pares. Então, estão aqui os anexos encaminhando as fotografias dos integrantes dessa quadrilha, que têm graves, graves são as denúncias, distorção, de homicídio e de uma série de crimes que são praticados por essa quadrilha. São esses os dois requerimentos. Passo à presidência os trabalhos ao deputado Elita Grilo para que possa submeter os requerimentos à votação. Deputado Elita Grilo, abre o microfone, Vossa Excelência. Aí, abriu. Assumo a presidência da comissão e coloque em votação os requerimentos ora lido pelo presidente, deputado Sargento Rodrigues. Cada um, por sua vez, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. A presidência agradece ao deputado Elita Grilo, deputado Coronel Sando. Indago, Vossa Excelência, se desejam fazer uso da palavra. Deputado Elita Grilo, desejam fazer uso da palavra. Negativo. Deputado Coronel Sando. Tem que abrir o microfone, Vossa Excelência. Não, senhor presidente. Muito obrigado. A presidência agradece imensamente a participação do deputado Coronel Sando, que permitiu, inclusive, a votação dos requerimentos, o relatório também do deputado Elita Grilo. e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.